Considere que você tem uma mola suspensa ao teto e, nessa figura, a mola está inicialmente relaxada, portanto, a deformação dela vale x igual a zero. Considere que você suspendeu e pendurou uma caixa de massa M nessa mola e aí, na figura, você está vendo a caixa na posição de equilíbrio. Nessa posição de equilíbrio, digamos que a mola agora tem uma deformação x zero. Você vê na figura que x zero é essa distância vertical. E, portanto, nessa posição de equilíbrio, se eu soltar a caixa, ela permanece em repouso. Forças que estão agindo na caixa, força elástica para cima, kx zero, e o peso para baixo. Então, como essa caixa está em equilíbrio, nessa posição, eu posso escrever que kx zero é igual a mg. E, portanto, se eu quiser, fazendo essa conta aqui, eu poderia facilmente determinar qual é a deformação da mola nesse instante. A deformação da mola, então, seria x zero igual a mg sobre k. Eu não estou interessado nisso, não, tá bom? Mas, se eu quisesse, a deformação da mola seria essa. Na sequência, o que nós queremos fazer? Nós queremos deslocar essa caixa, a partir dessa posição central de equilíbrio, um deslocamento que eu posso chamar de y. Vamos chamar de y o deslocamento que a caixa vai ter a partir dessa posição central de equilíbrio. Estando a caixa na posição central de equilíbrio, nós vamos, então, pegar e produzir um deslocamento adicional y. Eu vou pegar a caixa, que estava na posição vermelha, naquela posição de equilíbrio, e vou deslocar essa caixa uma distância y para baixo. A gente quer mostrar que nessa nova posição, que é essa posição aí, azul, a força resultante agindo nessa caixa é diretamente proporcional a y, onde quem é y, Renato? Y é o quanto a caixa foi deslocada a partir da posição central de equilíbrio, a distância que ela foi afastada da posição central de equilíbrio. Renato, então, nessa posição aí, azul, como é que ficaria a força resultante agindo nessa caixa? Bom, na posição vermelha, a força elástica estava igual ao peso, né? Na posição azul, como a força elástica cresceu, ela certamente está maior do que o peso. De modo que a força resultante, então, seria o que agora? A força elástica menos o peso. Vamos escrever isso agora aqui. Então, aí eu escrevi, ó, força resultante agindo na caixa vai ser k vezes a deformação menos mg. Vamos desenvolver esse termo para você ver o que vai aparecer, ó. Vai ficar kx₀ mais ky menos mg. Mas você deve se lembrar que kx₀, olha, já é igual a mg, que é exatamente o que caracteriza a posição de equilíbrio, lembra? Significa, então, Renato Brito, que esse kx₀ que aparece bem aqui assim, ó, você pode cortar com esse mg, ó. De modo que a gente conclui que naquela posição azul, ó, naquela posição azul, a força resultante agindo na caixa, já levando em conta a força elástica e a força peso, está dando quanto, professor? Está dando ky, onde y é essa distância bem aqui assim, ó. É a distância que a caixa foi afastada da posição central de equilíbrio, da posição vermelha. De modo que a gente poderia fazer o seguinte, ó. A gente poderia adotar um eixo y, bem aqui nessa posição, e aí, ó, eu poderia chamar aqui de y igual a zero, ó. A posição central de equilíbrio já seria y igual a zero. De modo que dentro dessa expressão aqui, dessa força resultante, ó, já teria embutida a força elástica e a força peso aqui dentro. Então, você poderia trocar a força elástica e a força peso por essa única expressão, força resultante igual a k vezes y, onde y seria, né, contado a partir da posição central de equilíbrio. Aqui seria o y igual a zero, ó. E aí, qualquer deslocamento y que a caixa sofresse, ó, ou daqui pra cima ou daqui pra baixo, a força resultante que iria agir na caixa, já levando em conta o peso e a força elástica, seria dada pelo quê, professor? k vezes y. Então, você está vendo que a força resultante, ela é, sim, diretamente proporcional ao tanto que você afastou a caixa da posição central de equilíbrio. Por isso que esse movimento é um MHS, né, ó. Esse movimento é um MHS. Note que esse tal de k vezes y, ele pode assumir qualquer valor, né? Porque esse y, né, ele pode ser zero, esse y pode ser um, pode ser dois, pode ser três, né? Então, essa força resultante, ky, pode assumir qualquer valor. Então, com essa explicação, a gente viu que o sistema massa-mola vertical, mesmo tendo a força peso e a força elástica junto, a força resultante agindo na caixa ainda é diretamente proporcional a y, ainda é k vezes y. E, portanto, esse movimento ainda é um MHS. Você só precisa ajustar e colocar um eixo y, né, ali na vertical, como eu desenhei de azul, e chamar de posição central, posição y igual a zero, a posição de equilíbrio, a posição vermelha. E aí, pronto, nessa nova maneira de pensar, a gente nem vai mais pensar no peso nem na força elástica. A gente vai agora considerar que só tem uma única força agindo na caixa e que ela é simplesmente quanto, professor? k vezes y. Beleza? Bom, espero que agora tenha ficado um pouco mais clara aquela dúvida. Viu, pessoal? Bons estudos para vocês. E aí, até a próxima. Uma outra vantagem de você substituir força peso e força elástica por essa única força resultante k vezes y é que a energia potencial desse sistema simplesmente vai ser escrita como sendo epote igual a ky2 sobre 2. Mas, Renato, e não era para ter a energia potencial elástica e a energia potencial gravitacional por causa da força peso? Pois é, mas não é legal? Dentro dessa energia potencial aqui, já estarão embutidas a energia potencial mgh e o kx2 sobre 2. É a energia potencial associada a essa força resultante. Lembre-se que essa força resultante k vezes y como é que ela foi obtida? Ora, ela não já é a resultante da força elástica com a força peso? Então, ambas já estão embutidas aqui dentro. Então, nessa expressão da energia potencial elástica nessa expressão da energia potencial já estarão embutidas todas as energias potenciais aqui. Entende? Então, vai ser muito legal porque, por exemplo, futuramente, quando eu disser assim na posição central y igual a zero vamos calcular a energia potencial do sistema y igual a zero claro que a energia potencial aqui vai dar zero. aí vai ter a energia potencial na posição x igual a mais a na posição x igual a menos né y igual a mais a y igual a menos a aí é só substituir o valor do y aqui ó muito prático porque fica uma expressão né bem compacta e já está levando em conta a energia potencial elástica e a energia potencial gravitacional numa expressão simples né então esse era o último detalhe que eu queria te contar a energia potencial vai ficar simplesmente ky2 sobre 2 beleza? Valeu pessoal bons estudos e aí e aí Obrigado.